Boa tarde a todos, eu sou a Eliana, estou na direção da Escola Artur Carlos Sartori e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como funciona o tempo integral na nossa escola, quando foi implantado e como que acontece essa educação em tempo integral. Então, a nossa escola foi inaugurada no ano de 2004 com o propósito de funcionar em tempo integral. No entanto, a nossa demanda de alunos logo depois da construção teve um aumento significativo, pois nós tivemos o surgimento do bairro Padovani, que na época estava iniciando, e também do Jardim Verona, que isso fez com que a nossa clientela aumentasse muito. E aí, diante disso, mesmo sendo recentemente construída, em 2004, ela já se tornou pequena. Mas mesmo assim, no ano de 2010, nós tivemos a educação em tempo integral implantada na nossa escola, seguindo a portaria de 3 de novembro de 2009, sendo a portaria 04 de 2009, e no dia 27 de março de 2010, nós tivemos o início das atividades em tempo integral na nossa escola. Na época, eram ofertados os laboratórios de matemática, ciências, música, na modalidade de violão, e educação física, na modalidade de dança, sendo que eram atendidos os alunos do pré ao quinto ano, em período de contraturno, sendo uma turma de cada ano. Nós permanecemos assim até o término do ano de 2011, onde, em função de algumas dificuldades em encontrar profissionais na modalidade de violão, nós optamos, então, pela implementação do laboratório de artes, na modalidade de artes visuais. A partir do início do ano de 2012, nós passamos a atender os alunos de pré ao terceiro ano. Então, a partir de 2012, a docência dos laboratórios passaram a ser exercida por profissionais concursados nas áreas, tendo como auxiliares os estagiários e faculdades do nosso município, apresentando, então, os laboratórios de ciência, matemática, laboratório de arte na modalidade de artes visuais, e também a educação física na modalidade de dança. Isso foi, aconteceu dessa forma até o ano de 2015, sendo que, de 2015 a 2017, nós atendíamos, nessa mesma estrutura, alunos do primeiro ao terceiro ano. Deixando de atender, então, a pré-escola, quarto e quinto ano. No ano de 2018, até os dias atuais, nós atendemos apenas os alunos de pré-1 e pré-2, tendo em vista que uma das orientações é atender os alunos menores, oriundos dos semês, dando essa continuidade para que eles permaneçam em tempo integral na escola, assim como já acontece no SEMEI. O atendimento da educação em tempo integral na nossa escola, ele está organizado da seguinte forma. No horário da manhã, os alunos chegam na escola às 7h30, e eles permanecem até as 17h20, no período da tarde. Eles chegam na escola, a professora recebe eles no portão, e aí eles já vão para o refeitório, onde eles recebem o café da manhã, depois eles seguem para a sala juntamente com a professora e com os estagiários. Depois disso, eles têm o lanche, o lanche da manhã, entre 9 e 9h30, aí das 11h até 11h30, 11h40, eles recebem o almoço, acompanhados pela coordenadora, a coordenadora atualmente que acompanha é a coordenadora Simara, juntamente com os estagiários e a professora regente. Então, eles almoçam, aí depois eles permanecem junto com os estagiários, fazem a higienização e vão para a sala, retornam para a sala, para o horário de descanso, onde eles permanecem até 1h20, a professora acorda eles, e aí dá sequência, então, nas atividades complementares. Eles têm o atendimento regular, no período da manhã, eles fazem a matrícula para o período regular, onde eles têm aula normal no período da manhã, e no período da tarde, eles têm as atividades de laboratório, que complementam essa carga horária do período da manhã. Eles ainda recebem, após o almoço, uma fruta, que é a colação depois do almoço. Então, eles, logo depois da fruta, eles também, entre 15 horas e 15 e 30, eles recebem o lanche, e aí totalizam, então, 5 refeições por dia. Também, uma vez por semana, os alunos, eles têm aula de música e artes visuais, com instrutores formados na área, e eles fazem esse atendimento, eles têm esse atendimento, então, com os professores, hoje, o professor Andriel e a professora Mari, que fazem esse atendimento, então, com essas turmas. Hoje, nós atendemos duas turmas de pré-1 e duas turmas de pré-2. Então, também, assim, podemos dizer que eles estão muito bem assistidos, fazem toda essa complementação de carga horária, adoram essas aulas, não perdem por nada esses dias da semana que têm aula com os professores nessas modalidades, e isso, para nós, é gratificante, porque é um retorno do trabalho que vem sendo realizado. As matrículas do tempo integral, elas são ofertadas, seguindo as orientações da Secretaria de Educação, conforme a portaria específica de matrículas para o tempo integral. Os alunos, nesse ano, devido à pandemia do Covid-19, nós não tivemos aula, a partir do dia 20 de março para cá, nós não tivemos aulas presencial. Nós iniciamos com o tempo integral, mas, no entanto, nós tivemos que fazer a suspensão das mesmas. Então, as crianças recebem essas atividades complementares, os professores fazem vídeos, logo na sequência, a coordenadora Simara vai estar falando um pouquinho também dessa parte pedagógica. Mas, assim, está sendo bem tranquilo essa realização das atividades, os pais estão colaborando, estão nos dando retorno também. Então, agora eu vou passar a palavra para a coordenadora Simara, ela vai falar um pouquinho sobre a parte pedagógica para vocês. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto